O governo do estado confirmou hoje a suspensão do contrato para a realização de concurso público para a formação de novos policiais militares. A decisão foi tomada após recomendação do Ministério Público. Já são 13 anos sem concurso público para a formação de efetivo da Polícia Militar. E agora, depois da suspensão do contrato para a realização de um concurso este ano, o impasse sobre a convocação de novos policiais. Nós já esperávamos, sim, pelo insucesso dessa demanda, dessa iniciativa do governo. As Javistas já se passaram quase quatro anos, estamos há menos de sete meses para o final desta gestão. E aí agora o governo vem assim, já no final de governo, querer resolver um problema de falta de efetivo, de forma apressada, sem o mínimo planejamento. Então o resultado não podia ser diferente. É isto. O Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo, o IBAD, era responsável pela realização do concurso, que previa a abertura de mil vagas para o cargo de praças da Polícia Militar. Os sucessivos governos, lamentavelmente, têm feito isto. Usado a Polícia Militar, explorada a imagem da Polícia Militar para fazer propaganda, para vender uma segurança, para vender uma situação que não existe. Isso é, realmente, primeiro, é um desperdício de recursos, e, segundo, é enganar a população. Então, a impressão que nós temos é de que, realmente, a segurança pública é um faz de conta. Realmente é preciso que a população reaja. As associações que representam os policiais e bombeiros militares repudiam esse tipo de atitude. No contrato firmado entre o governo estadual e a empresa responsável pela promoção do concurso, estavam previstas a realização de quatro etapas, correspondentes às provas objetivas, provas de redação e, também, exames médicos e de aptidão física. Mas, depois de uma reunião realizada pela comissão responsável pela criação deste concurso, ficou definido que, na verdade, a Polícia Militar seria responsável pela promoção dos exames médicos e, também, dos testes de aptidão física. E, por isso, o Ministério Público definiu que esse concurso deveria ser suspenso, porque, de acordo com o órgão, essa decisão seria conflitante em relação ao que já havia sido firmado em contrato.